Mãe, vamo gravar O que aconteceu? Foi assim ó Tu bateu a cabeça? Olha o Chipe Tu bateu a cabeça e o Chipe tá igual um maluco em cima de você Vamo, mas vamo gravar Tá vendo? Vocês ficam comentando que vocês gostam da minha mãe Que vocês querem ver ela no canal, mas é um sacrifício pra fazer ela gravar, véi E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ai não, por favor que a minha mãe tá cara de bunda Minha mãe tá assim, seja bem-vindo Porra É isso que eu vou ouro Rafaela Soled Como vocês tanto tem pedido lá no meu Instagram, lá no meu canal, no Tik Tok, seja lá onde for Hoje vou gravar um vídeo especial bonitinho só com a Dona Marta Só com a Dona Marta não né? E com a Rafaela também que ela tá por trás da câmera Oi gente, vocês me pagam, vocês me pagam Fez uma votação lá no Instagram e o que mais foi pedido é pra gente fazer um eu nunca pesadão Tem que acabar a luz agora, ó Tu sabe o que é? Não, não Por que você tá comendo isso? Ah, mas imagina né? Lembra de você não que tirou tudo e faltou sair a pele? É que mandaram você raspar assim, tirar a mão Ah, de cera A gente pode fazer isso contigo né? A Rafaela separou 10 perguntinhas que tem lá no meu Instagram As melhores perguntas e a gente tem que responder se eu já ou eu nunca Mas tu também vai fazer as respostas? Sim, junto contigo é Ah, estão perguntando pra você também? Não, é uma pergunta só que os dois tem que falar E uma sua? Não, é uma pergunta que a Rafaela vai fazer Por que que não faz uma pergunta sua e uma pergunta minha? Seja sossegue O que que a gente acha? Eu tô ficando nervosa já Só faltou um negócio A plaquinha Você fala eu já? Se você fez É, eu... Pera aí gente, que faltou uma plaquinha Deixa eu só fazer logo Meu Deus do céu, a Rafaela Tá pegando a cara Caraca, olha que a Rafaela fez gente Olha a placa que a Rafaela fez Tá boa Já Nunca Tá ótimo Como o orçamento do canal tá baixo Aí a gente resolveu pegar o telefone Porque não tem impressora E a gente bota pro lado É, nunca ou já Não, impressora tem, não tem é... A gente já vai começar como? Tchau Eu nunca fui a gemada A gemada? Uhum É Nunca É, também não Não Não, senhora Aqueles negócios que tá lá nunca foi usado É Aqueles negócios que tá lá nunca foi usado Que negócio que tá lá mãe? É É Que negócio que tá lá? Minha mãe tá fixa que eu tô toscisa Que negócio que tá lá mãe? É Minha mãe, que negócio que tá lá? É É a dúvida daquele que ficou... Ô mãe Para, para É, eu fiquei jocada quando eu vi também Pai Ô mãe, que negócio que tá lá? Não, Rafaela Continua, Rafaela Porque eu não sei nem a mãe que eu tenho em casa Eu nunca usei drogas Calma aí, mas usar... É, pode ser remédio, né? Cigarro Não, remédio não conta Porque aí todo mundo... Não tem nenhum ser humano com mais de 20 anos Que nunca usou nenhum remédio, né Rafaela? Já Não Cigarro, bebida? Nunca Não, minha mãe já sei que ela já usou Bora, em real é a mão Não tem problema Mas são coisas leves É, coisas leves Tá suado Caraca, vê o que que tá acontecendo Eu nunca saí escondido pra fazer tchananã Ah, já É, já Até porque a fala somos nascidos, né? Enfim, já Eu nunca quis pegar o amigo dele Daí pra minha mãe Serve amigo da... A amiga da minha mãe pra você E seus amigos pra... Que isso é isso? Tu entendeu a pergunta? É, tu nunca pegou uma amiga minha? Não, já quis pegar Quis pegar Já quis pegar um amigo meu? Caralho, vai comer Não Não, então mostra nunca Eu tô menor Não Quem? Quem? Não vou falar assim Mãe, não pode, mãe A pessoa pode se chocar Não, vai, próxima pergunta É, o seu chute de quem? Eu nunca fiquei com mais de cinco pessoas na mesma noite Eu? Eu nunca Nenhum carnaval Antigamente Lá os negócios de balqueire É, não pode mentir não, mãe Com cinco pessoas? Não, tipo assim Na mesma noite Deu beijinho Deu beijinho Deu beijinho Deu beijinho Não Não Na minha época não tinha isso Agora tem Mas agora não vou Mas eu nunca fiz isso também Eu não consigo ficar com... Daí tu coloca algum meme assim, entendeu? Não consigo ficar com... Eu não consigo ficar com... Eu nunca bati em alguém sem razão Ah é, mãe? Isso é muito bom, muito boa Você já bateu em alguém sem razão, mãe? Porque você tem dois filhos, né? Alguém pode ser dos seus dois filhos Ah, não sei Você ficava em bordal Eu não fazia merda É, agora você fazia Não, eu também não Tu acordava de manhã, tu acordava ela Aí você é bom pra bater? Você tem que bater? É, sem razão É, sei lá, né? A gente fica com raiva e bate Pô, eu queria dormir, cara Então, foi a época que eu queria dormir É, né? Você tava porrada nos dois Caraca E dormia Caralho Caraca, eu chamo o conselho de tutelar Eu já É a época de escola Tá, vamo lá Eu nunca roubei Você... Não, olha só Parece que minha mãe é criminosa, né? Usar droga É que minha mãe... Minha mãe adora o mercado, entendeu? Não, gente Eu já Quando ela é criança Eu já até apanhei Porque eu roubei o armarinho, né? É, revestir Mas a minha mãe foi tipo essa semana Sempre que eu vou do Guanabara É o chocolate É o chocolate Mano, fala com isso, mãe Gente, não Já pensou a segurança de pé? A gente mete a porrada? É tão bom Que de sério Gente, hoje tava cheio de gente comendo lá Mas a pessoa paga, mãe Eu já comi chocolate Mas a pessoa paga, mãe Ah, as vezes eu pago, óbvio Mas tem muita gente comendo Essa parte não Olha, quando vocês eram pequenininhos Eu botava vocês lá no carrinho E eram danoninho pra vocês Não danoninho pra mim Mas tinha que pagar, mãe Ah Quanto ninguém paga Quanto ninguém paga Isso vai ficar óbvio Eu nunca mandei nudes Ai não, gente Eu não Porque é muito perigoso Mas nunca você mandou uma foto por ninguém? Por boy? Não Não? Que bonitinha Não Eu tenho medo Eu duvido, mas Mas é isso A louca Duvida É Não Ai, eu sou medrosa É, vai, pronto Eu sou medrosa E tu, Rafaela? O Rafaela nem mostrou a plaquinha E tu, Rafaela? Tu já mandou nudes? Eu tenho que ser Fui eu e você Não, eu vou perguntar a galera Tu conhece a minha mãe Tu fico É, vai, próxima pergunta Vai? Mas o Rafaela tá curtindo aquela lado Vai? Já mandou nudes? Mas eu fui casada E fico de fora? Que? 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 Que caralho Vamos lá É, acho que pra acabar Nunca? Eu nunca comi algo escondido pra não dividir Ah Eu já Eu gravei um vídeo que eu comi abóbos escondido Pra ter que levar pra casa Ah, eu já Foi de mim? Foi de mim, ué? Foi da gente Coisa de comida de casa? Não, porque assim ó Você não Você comer escondido de alguém De terceiro Beleza Mas do filho é pecado, sabia? Ah, doce de pêssego com Específico Creme de leite Só tinha dois negocinhos Ah, eu fui comer tudo Falei doce também Falei doce Falei doce Tá tão ruim Ah, me botei fora Meu Deus Então ela falava ainda que tava ruim É Não querer Mas é pecado, sabia? Que você tem que alimentar teu filho primeiro Gente, mas é doce Doce faz mal Ah, tá, que legal Ah, desculpa ali A doce faz mal aqui, ó Come não, gente Faz muito mal pra vocês Ai, já tô velha, gente Eu nunca fiz tchananãã Em público Em algum local público Mas que bonitinha, né? Não Mas de fetiche, nada? Não Não, não Eu já Fetiche, mãe Lugar público Quem te dá prisão, sabia? Porra Então nós estamos presos Já Ué, você acabou de falar que Ué! Tá por causa de roubo no Guanabara Ai, que roubo Tá por causa de roubo É a última Essa aqui é a última Eu fiz de neufra Barulhar Ela fez assim com a mão Porque ela tá vendo você Tá barulhando Eu nunca fiz tchananãã no primeiro encontro Ah, nunca Não Mãe, dá pra ver que a minha mãe é uma furitana A própria onja coen Eu já Eu não Ah, você é homem, cara Homem Ah, que isso, você é fêmea machista Ah, não, homem Eu não gosto Eu não Mas eu te preciso de uma mulher, sabia? Não, eu não gosto Então, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De ter gravado com a minha mãezinha Se vocês querem mais um vídeo desse Deixa aqui embaixo nos comentários Se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo Ou com a Rafaela Vamos bater a meta aí de 20 mil likes Pelo menos Pra gente trazer a parte 2 ou com a Rafaela Deixa embaixo nos comentários Inclusive deixam perguntas também Que eu posso trazer no próximo Não, 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 pá Chega aí, não, pá Não, tem que ter a parte 2 Quem manda é eles, mãe Tá bom Então deixa perguntas mais calientes Não, não fala merda Eu espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Tamo junto Yeah Noooooooos Eu podia ter colocado no rímel Um cílios costitos Ainda bem que eu não preciso Oooooooos